Fala galera, como é que vocês estão? Espero que é maravilhosamente bem e melhorando. Aí galera, mais um dia aqui no Cia Gesp. Galera, estamos entrando, vamos ver esses pescados agora, meu filho, só coisa top. Querido, bom dia. Quantas cenas lagostas? 100 reais. Uma desta em média é quanto? 2 kg. Bora. Aí galera, lagosta enorme, coisa linda. Com a média de 2 kg cada uma. 100 reais o quilo. Aqui no Cia Gesp, né galera? Show de bolice. Hoje cheguei tarde, galera, mas tem algumas coisas aqui ainda. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Bom dia, meu amigo. Quanto dia, tá? A ostra? Acho que eu vim 5 dúzias. É 130 reais. Só vende as 5 dúzias. Entendi. Qual é a forma correta de eu armazenar ela? E quanto tempo dura? Cara, é um lugar bem fresco. Se você for colocar em geladeira, na gaveta. Na gaveta. Na gaveta. Dura 5 dias. 5 dias. Mas se você for colocar em algum lugar com gelo, você tem que colocar pelo menos um papelão e ela em cima. E ela em cima. Aí assim dura quantas dias? Mais uns 3 dias, porque aí ela vai pegando muito frio. Exatamente. Pode pegar a friagem direto. Ah, intenção. Aí abriu e já era. Porque a friça tem que consumir na mesma hora. Ah, infelizmente eu gosto de toda aquela experiência. O senhor falou que tem 5 dúzias, né? Tem 5 dúzias. Dividido... 130 dividido por si. R$26. 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 Fechou o senhor de bola. Ou... tem algum tipo de fazer assim, comprar... nem sei se pode, é mais pra tirar tudo. Comprar ela e congelar. Tem durabilidade ou não? Já pôr na bandeira, gelar atrás e vai pra freezer. O pessoal geralmente eles fazem... Porque eles... Gratinam ela. Abrem. Um pouco pra gratinar. Tipo... faz humor e coloca esse pouco pra congelar. O pessoal só tirando um pouco pra gratinar. Aí o pessoal geralmente faz isso. Mais ou menos muda uns 2, 3 meses. Ah... Você abre com ela. Reparando e colocando pra congelar. Não tem isso ali. Perfeito, né? Não. Perfeito, né? Não. Não, perfeito, né? Não, perfeito. Beleza. Assim congelado, dessa maneira, relatorou bastante. Obrigado, viu, querido, pelas suas informações. Valeu mesmo. Abraço. Valeu. Aí, galera. Espada. Bonito. Abicuda. Olha o tamanho dessa espada, galera. Estou muito bom. Isso é Abicuda. Abicuda. Abicuda, show de bola, galera. Linda, linda, linda. Bom dia, querido. Tudo bom? Espada, e o bonito e Abicuda. Tá quanto, por gentileza? Fechou. Obrigado. Show de bolice, galera. Show de bolice, galera. Bom dia, meu filho. Bom dia. Tudo bom com o senhor? Beleza. Beleza, querido. O belé de merluza do senhor tá quanto? Vinte e oito, faz. Vinte e oito, faz, né? Não, fechou. E o carro, só imposta? Vinte e quatro, eu falo. Vinte e quatro. Tá com dez quilos? Dez quilos. Beleza, demorou. Obrigado, viu? Bora, galera. Bora que hoje tá lotado. Sabadão. Os preços tão bons, não tão, né? Daquele jeito, bem contra. Mas tá melhor do que terça-feira hoje, né? E tem um bocado de peixe, galera. Olha isso aqui, ó. Lotado, 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 galera. Graças a Deus. Muitos pescados. Carapau. Bom dia, meu amigo. Bom dia, você tá bem, Vi? Tô bem, graças a Deus. Tem rosa grande, tem trilha, polvo, abrotia, mistura, camarão fraco. Dez peça por quilômetros. Não, rosa não é por grama, rosa é peça por quilômetros. É mais ou menos dez peças no quilômetros. Dez peças no quilo, aaaah, maravilhoso Oi, ei, já tem caninha aí já Uma velha de cem gramas a cada, não é? É, mas não, não sobra Obrigado Felipe Vai eu roubá-lo galera Nossa, isso aí existe ferramenta Pago, choco, pago Porra o balanço Mas galera, isso aqui é truta, ó Como essa abençoada vem já embaladinha Tá só eviscerada, tá galera? Mas tem escama Completinha Panga galera, pangaça Panga galera, pangaça Política Volta o balanço Pegada Vamos lá. 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 Olha, galera. Esse aqui só é o primeiro galpão, galera. Tem o outro galpão lá no final. Não dá mais tempo de estar gravando. Não vai ficar muito longo. Fechou? Grande abraço. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.